Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai tirar algumas dúvidas a respeito do cano de 5.4 de calibre real está aqui o cano 5.4 de 24 polegadas, por favor fiquem até o final, tá bom? Pessoal, broca de 5.4, tá? Vou deixar aqui do ladinho vamos aqui agora pesar o chumbo, ó, ligando aqui a balança 28.1 grams, esse outro aqui, 36.4 grams deixando aqui para não misturar, esse aqui de 42.2, vou deixar aqui do lado para não misturar e vamos colocar aqui agora esse, ó 50.1, tá? Então tá aqui 28, 36, 42 e 50 grams, ok? Vou afastar aqui a câmera agora Olha lá, ó, tá com 250 bar, tá? 250 bar Bom pessoal, vou fazer um teste de cronógrafo aqui esse cano é o cano fiora de 24 polegadas, de 5.4 a mola está ajustada na boca do cano não é o tipo de ajuste que eu gosto, eu gosto de um dedo abaixo aqui que ela tem melhor eficiência, rende mais tiro mas tá aqui a broca de 5.4 vocês vão ver que ele vai entrar só um pouquinho, ó porque esse pouquinho que ele entrou aqui é para entrar os chuncos pesados, tá? mas ele não vai mais, então o calibre real dessa cana aqui é de 5.4 tá aqui, vamos colocar tá? Puxa o gatilho Ok a arma tá pronta vou tentar evitar balançar aqui, ó Ok, a arma tá aqui vamos ligar o cronógrafo Ok o cronógrafo lá tá zerado Primeiro Segundo estágio Vamos colocar o de 50 grains, tá? 50 grains 446 FPS Vamos dar outro disparo O chungo entra todinho 750 FPS Agora a válvula tá abrindo, tá? Primeiro, segundo Agora vai ser o de 42 grains, tá? Vamos eventuar dois esparos também 812 Fechado, segundo estágio 899 Primeiro Segundo estágio Agora vai ser o de 36 grains Ok 36 grains, tá aqui 862 859 933 933 Segundo estágio 922 922 Agora que está com 220 bar, tá? Já deu 8 disparos Por incrível que pareça É nessa 220, 200 bar É onde ela tem a melhor eficiência dela Você pode usar 250 bar Mas com 200 bar É aquela que ela tá com a melhor eficiência Que ela vai abrir mais E não vai dar fuga de ar O certo é Baixar um dedo E começar a atirar A maior pergunta que o pessoal fala pra mim é o seguinte Ah, mas o cano 5.4 atira chumbo pesado? Gente, atira Atira A arma, ela é muito forte A arma é muito forte, então ela atira Mas você vai ter a melhor eficiência dela? Não Você não vai ter a melhor eficiência dela Porque o chumbo é muito grosso O cano é 5.4, tá? Então chumbos acima de 36 grams Ou 35 grams Você precisa usar um cano de 5.5, tá? Essa é a realidade Mas abaixo desse peso Abaixo de 35 grams Você pode usar esse cano Pode reduzir a potência dela Que vai dar muita, muita eficiência Eu vou fazer isso agora Pessoal Abaixei um dedo aqui O martelo Abaixo da boca do cano, tá? Vamos colocar aqui Muito fácil Tirar e colocar esse cano Facilidade muito grande Ó, chumbo Eu trouxe aqui Mais 10 chumbos, tá? Bom, esses chumbos aqui São todos de 35 ou 36 grams, tá? Tá lá Vou mudar aqui O stream Tá com Deixa eu deletar esse stream aqui Tá ok Tá com 220 bar Tá ali marcando Bonitinho Vou chegar mais perto aqui Vou focar lá no cronógrafo Vamos lá Agora Primeiro Segundo estágio Chumbinho entra perfeito Esse cano é de 5.45 Vamos lá 927 954 935 951 966 944 936 965 Foram 9 disparos, tá? 9 disparos Vou colocar aqui a câmera aqui perto Ficou melhor de ver, né? Vamos lá, pessoal, review, ó Foram 9 disparos O mais alto, 966 O mais baixo, 927 A média, 949 O spread de 39 FPS E a diferença de um outro, 14 FPS, né? Então, 9 disparos aí Vou fazer um cálculo básico aqui pra vocês Média, 949 Vou colocar aqui, ó 36 grans 949 Dá 97 joules Ok? 97 joules Começamos com 220 bar Agora tá com 200 bar Gastou 2 bar por tiro Entendeu? Por isso que eu gosto dessa configuração Porque ela rende bastante tiro Bastante tiro muito forte E gasta pouco ar Entendeu por que que eu gosto de um dedo abaixo da boca do cano? É só por causa disso, tá? E gasta muito pouco ar Ou seja, a arma está muito, muito boa Pessoal Obrigado Até a próxima Música 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 Música